Meu nome é Gimerson Rangel Marta, sou de Caxias do Sul, tenho 38 anos, eu sou professor de escalada esportiva na minha cidade e eu vim aqui no Céu Nossa Senhora da Conceição fazer o curso de daime de guarda para ter a minha independência, falando assim, em palavras mais resumidas. Isso significa poder sentir o meu dia a dia e ter a escolha de quando me sentir caindo ou me sentir meio mal, de fazer o meu trabalho na minha casa, no meu ritual, no meu altar e poder continuar no caminho do meio, ali, com bastante consciência, com bastante amor no coração, determinação, disciplina, sem ficar errando todos os dias, se policiando, se cuidando, se analisando sempre em cada atitude, em cada ato, em cada pensamento. É isso que o daime nos proporciona, nos conhecer melhor a cada dia, para que a gente possa oferecer para as pessoas aí fora, um eu melhor, o melhor que a gente tem para oferecer. Queria agradecer a todo o pessoal aqui do Céu Nossa Senhora da Conceição, os fiscais do Padre Gideon e falar para as pessoas que todo mundo, independente de idade, de qualquer coisa, que queiram sua independência, queiram se conhecer melhor, que venham aqui fazer o curso de daime de guarda. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.